MÚSICA 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 de cabeça do zagueirão Jean. Não é garufo, mas é prima, né? É, eu tô cheio de parentes. Vamos que vamos. A bola do parentes, a gente chegando com o Riquelme, vai pintar, gol do Timão! Gol! Elias! É do Corinthians! É gol do Timão do Povão! Aos 21 minutos do primeiro tempo. Uma bola da intermediária no meio do gol. Partiu da meia-lua. Elias pega na bola, a bola vai morrer no fundo do gol. Do lado esquerdo do Rogério Cerni, que deu bobeira. O Timão sai na frente aqui no Pacaembu. O torcedor corinthiano faz a festa no Pacaembu. Corinthians na frente. Elias é o nome dele. Corinthians 1, São Paulo 0! 2, 3, 4, 4, 5, 6 na barreira e muita gente. Rogério Cerni passa perto! O lado direito do goleiro Júlio César passou muito, muito perto, João Arruba. Olha, de onde eu estou posicionado, estou atrás do gol do Rogério Cerni aqui. Ela passou menos de um palmo da trave do Júlio César. ia ser um golaço, ela ia entrar no ângulo, não ia ter goleiro para pegar. Um abraço para você, vem chegando o São Paulo, a bola lançada! A bola está viva, mas não vale nada! Não está valendo nada! Futebol, futebol, futebol é aqui! Olha, ninguém esperou esse erro do Ricardo Oliveira. Está certo, que estava marcado o impedimento, mas o Ricardo Oliveira perdeu um gol que nenhum jogador do São Paulo perderia. E mereceu o cartão, viu, Júlio? Porque eu já tinha parado o lance. Exatamente, mereceu o cartão, mas carimbou a travessão do Júlio César. Timão na frente, 1 a 0, o Vascão vai empatando lá no Rio. É, torcedor! Olha o Corinthians! Alô, vem chegando o time do Corinthians, Jorge Henrique na bola, o cruzamento e vai pintar a mão do Timão! Gol! 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 É do Corinthians! Uma jogada de Jorge Henrique! Um cruzamento na pequena área! Elias foi lá e guardou, mas 1, 2 Timão! O Timão do Poupão faz o segundo gol aqui no Pacaembu! Timão 2! Aos 44 minutos do primeiro tempo! Corinthians 2! São Paulo 0! É, o Timão vai pintando goleado aqui no Pacaembu! É o seguinte, mandem só torpedos, por favor, que não dá tempo de atender, não! Domina a bola, o que é isso? Vai pintar o gol! O que é isso? O recuo de bola do Miranda quase faz o gol contra! Quase marca o terceiro do Timão de gol contra! O que é isso, Miranda? Vamos aí, em Taubaté, ligado no futebol! Domina! Carrega a bola, o Lezardo Lima é jogada! Vai pintar o gol do Timão! Deixou passar! Passa a esquerda e a direita do Rogério Senne! Bote em cabeça a zaga do São Paulo! Literalmente perdido o São Paulo em campo! Chicão está direito na bola! A torcida grita! Passa muito perto essa, Gil Arruda! Muito perto do gol e muito perto de mim! O Chicão faltou um pouco de pontaria, que faltou um pouco de sorte, é verdade! Ela se ela vai um pouco mais baixo, ela ia entrar no ângulo do Rogério Senne sem chance de defesa do goleiro do São Paulo! Os jogadores do Corinthians do meio campo jogam muita bola e está até um jogo razoável hoje no processo, só da Corinthians! Domina a bola e vai uma bomba! Que bomba agora, viu? Marcelinho pegou uma bomba de fora, lá no meu amigo Alex e Taubaté! Corinthians 3, São Paulo! Um abraço a todos da rádio, obrigado por estar ligado na gente na Princesa FM! www.valiflash.com.br Vem chegando o São Paulo, vai pintar o gol do São Paulo! Tira mais uma vez a zaga! Tira de qualquer jeito, o time do São Paulo começa a aparecer, Gil! Começa a cobrar do escanteio! O Elias é o nome dele, virada de bola lá pela esquerda com o Alessandro, Alessandro na bola, dominou! Jorge Henrique, tocou para o Elias, Elias domina, vem chegando para ele, vai pintar o gol do Rogério! Bruno César domina, virada de bola, Jorge Henrique vai pintar o terceiro, ultimado no segundo pau! E voleio, espalma o Rogério! Sensacional! Ia ser um golaço! Uma jogada de voleio, Bruno César! Ia ser o nono dele, ia ser ainda mais o artilheiro do campeonato, mas que voleio, hein, Gil? Ia ser o gol mais bonito a rodada, o Bruno César pegou muito bem a bola! E o Rogério Senna foi ali no gogó da Ema buscar! Uma jogada sensacional, escanteio, Corinthians já cobrado! Escanteio, Corinthians já cobrado, vai pintar o gol do Corinthians de cabeça! E essa! Gol! Juscilei! Juscilei! Aos 26 minutos do segundo tempo Juscelino número 19 O cruzamento ele sumiu lá em cima e testou forte Testou forte pro Rogério Ceni não pegar Corinthians 3 Aos 26 minutos do segundo tempo O time do Poval vai arrasando o tricolor aqui no Pacaembu Corinthians 3 São Paulo Zaro Gil Dominando Dominando no meio de campo Virada de bola lá pelo lado esquerdo Vem chegando o timão Dominou Invadiu a grande área Tenta fazer a fita Consegue Dê bom espaço Bruno César na bola Rogério Tá aqui que tá se sentindo Gian na bola Vai pintar o gol do São Paulo Júlio César Fernandão testou nas mãos do Júlio César Agora sim girando o tempo o placar do futebol Campeonato brasileiro aqui no Pacaembu Vai dando o timão do Poval com o poca de letra e tudo do Bruno César Corinthians 3 São Paulo 0 aos 41 Vai pintar o quarto gol Rogério César É vindo o quarto gol do timão Pois é Rogério César grande defesa uma bomba Dois detalhes o Júlio grande jogada do Alessandro que apareceu na cara do gol E o Rogério César não merece estar aí hoje viu porque é muito goleiro para pouco time E olha uma defesaça do goleiro Rogério César Ele não caiu se ele caísse ele tomava o gol do Alessandro E o Solso estava na segunda trave Chutar pé direito na bola um chute feio A sobra rebate Júlio César Alex Itaubaté A torcida grita olé Apita o árbitro fim de papo Aqui no Pacaembu é o timão do povão Corinthians 3 São Paulo 0 O resultado para ninguém Para ninguém botar defeito A torcida grita olé